E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje estou trazendo a review aqui do White Bones Wolf, versão cinza e grey, da D20 Studio. Bom pessoal, então antes de começar o review, eu peço que você já deixe um like aí, se inscreva no canal e assine o sininho. Se você já for inscrito e tiver o sininho assinado, desativa o sininho e ativa de novo para o algoritmo do YouTube voltar a mandar notificações para você. Porque o YouTube não está mandando notificação dos vídeos, mesmo para quem está com o sininho ativado. Está bem complicado isso daí, então se você puder fazer isso aí, você vai dar uma força muito grande, que eu agradeço muito. E hoje estou trazendo a review dessa figura aqui, mano, absurdamente sensacional, que é essa versão cinza aqui do lobo, White Bones, da D20 Studio. Essa D20 Studio aí, ela produz algumas figuras de fantasia medieval, e ela lançou um tempo atrás essas montarias aqui, que são lobos gigantes. Então ele lançou várias cores, né, lobo branco, lobo cinza, um lobo mais escuro. Aí teve uma outra versão, essa versão que eu peguei é uma versão que tem ossos de armadura, tá? Mas ele chegou a lançar também um outro lobo que tinha umas armaduras de metal, assim, mais pontiagudas, né? Que tinha bem mais a vibe dos orcs de Senhor dos Anéis, tá? Mas aí eu quis pegar esse aqui, porque ele tem mais a vibe de World of Warcraft, eu achei esse lobo, tá? Então vai combinar bem com os Mithril Action que eu tenho aqui na coleção. Ih, cara, figura sensacional, tá? Infelizmente, essa figura é difícil de trazer, porque é muito pesado, sai caro, tá? Saiu caro trazer essa figura aqui, tá? E eu peguei, inclusive, ela em promoção, na Big Bad Toy Store. Acho que ela custa 190 dólares e eu peguei na promoção por 130 dólares, né? Tipo, na promoção ainda é caro, né? Inclusive, ainda tava caro lá, enquanto eu tô gravando... A cara não, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda tá em promoção lá, tá, esse lobo. Então, caso você tenha interesse, dá uma olhadinha lá, tá? Mas o problema é isso, né? Que o frete acaba saindo caro, porque a figura é muito pesada, né? A caixa aqui, tá? Mas tanto aí a caixinha dela aí, né? Uma caixa aí bem grande, né? Eu tive até que tirar as coisas aqui do cenário, né? Então tá aqui legal pra caramba. A logo aí, The Vint Studio, maneiro pra caramba. Uma arte aqui do rosto, né? White Bones. Aí aqui, nada, né? Uma caixa preta simples mesmo. E a gente pode abrir aqui a tampinha dela. Ela tem a tampa aqui, né? Tem um manualzinho aqui. Hoje eu vou mostrar já já. E aqui dentro vai tá o lobo. Que é um negócio absurdo, mano. Olha só isso. É descomunal isso aqui, cara. Vamos tirar ele da embalagem aqui e a gente dá uma olhada, tá? Bom, pessoal. Então tá aqui, terminei de tirar a figura da embalagem, tá? Já peguei aqui o manualzinho pra gente dar uma olhadinha, ó. Então tem como você tirar toda a armadura aí do lobo, tá? Deixar só o lobo mesmo, né? Mas eu não vou tirar a armadura dele não aqui, porque eu quero deixar ele com a armadura mesmo, que eu achei maneiro. Eu só não entendi isso aqui. O que que é isso pra guardar aqui dentro? Eu sei que é uma bolsinha que tá ali do outro lado da perna dele, né? Tem como você destacar ela. Só que aqui tá falando o que que é isso? Pra guardar umas sementes aqui, não entendi. Mas enfim, tá aí, né? Tá aí o manualzinho dele. É um manualzinho simples aí. Ele vem aqui também com algumas peças extras aí de articulações, né? As boljões e tal. Então achei legal isso aqui, né? Pra substituir e provavelmente se quebrar alguma coisa aí, né? Então vem essas peças extras aqui. E aí tá o lobo, né? Enorme aqui, né? Você vê que é até difícil de pegar aqui a câmera. Ele vem aqui com o seu... Com a sua máscara de crânio, né? Uma proteção aí de cabeça de crânio aí. Olha só que legal. E aqui vem o... A rédea, né? A rédea tem um cabinho de osso também. Cara, legal demais. Olha só. Sensacional, cara. E aqui a corrente de metal mesmo, viu? Essa corrente aqui é de metal, cara? Bem pesada, nossa. Maneiro demais. Tá doido. Sensacional. E aí ele vem aqui mais com uns crâniozinhos que a gente vai pendurar ali do lado dele também. Uns crânios aí de humano, de ave, né? E os estribos. Eu acho que é estribo, né? Isso aqui, se eu não me engano. Os estribos aqui. A gente vai colocar ali. Tem um estribo maior e um estribo menor. E esses outros detalhezinhos a gente vai colocar do ladinho ali também, tá? Então esses são os acessórios que vem aí. Vem poucos acessórios, tá? Mas a figura é uma perfeição absurda, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Vou pegar aqui e já dar uma olhadinha no rosto do lobo. Olha só isso que incrível, cara. Deixa eu erguer um pouco a câmera aqui. Porque a figura é tão grande pra manusear ela. Melhor erguer um pouco a câmera. Tá aí o rosto do lobo. Cara, olha só que incrível, mano. Muito legal mesmo. Ele abre aqui a boca dele, tá? Muito maneiro. Aqui eu já vou tirar essa partezinha aqui da armadura do pescoço dele. Que aí a gente já vê mais ou menos. Mas olha aí que sensacional, cara. Ele vem todo cheio de aparatos aqui da montaria. Tem umas armaduras no braço também. Cara, olha só que incrível, cara. Muito legal mesmo. E super pesado, mano. Muito pesado. Aqui o lancezinho da bolsinha que eles falaram pra tirar aqui, né? Inclusive essa bolsinha aqui a gente pode até encaixar esse negocinho dos crâniozinhos aqui, né? Pra ficar penduradinho aí. Então tá aí. Sensacional, né, cara? Olha só. Vários ossos amarrados. Cara, muito legal, tá? E o que que ele vem de articulação, esse lobo aqui, tá? Tem articulação aqui, né? No pescoço, né? Opa! Aí, ó. Você vê que ele acaba saindo ali. Mas você consegue mexer aqui o pescoço dele pro lado, pra cima, um pouco pra baixo. A cabeça dele você também tem um pino aqui, né? Um pouco limitado aí, mas tem uma articulação. Articulação na pata aqui, né? Abre pouca coisa. Você consegue colocar pra frente. Tem articulação aqui no cotovelo. Tem essa articulação aqui. E articulação na pata aqui também, tá? E aí ele tem uma... Eu acho que ele tem uma articulação no torso. Mas como tá com essa armadura, né? Impossibilita aqui. Mas ele tem uma articulaçãozinha ali no torso também. Aí a articulação aqui na perna. Vai pra frente, pra trás, né? Articulação no joelho. Articulação no joelho aqui. Nossa, é bem duro, cara. Ai, tá caindo tudo. Tá montando tudo, boneco. Caramba! Muito duro, mano. Nossa. Aí a articulação aqui, né? No tornozelo. Tá desmontando tudo. Ai, caramba. E a articulação aqui no pé, tá? Que é um pino também. Que você pode girar aqui, tá? E tem articulação na cauda aqui também, né? Ela tem várias articulações aqui. Pra você mover bem aqui a cauda dele. Então tá aí. Essas são as articulações aí do lobo. White Bones da D20 Studio. Caramba, só é difícil de manusear nele, né? Ele é meio desengonçadão, assim, por ser muito grande, né? Então ele acaba ficando meio desengonçado. Mas a figura é linda demais, né, cara? Sensacional. Então deixa eu colocar aqui os acessórios dele. E vamos trazer ele aqui com algum personagem aí, né? Montado aí na figura, tá? Esse lobo aqui, ele serve pra figuras na escala 1 pra 12, 1 pra 10, assim. Essa média de figuras, tá? Então vamos trazer aqui uma figura com ele. Um personagem montado aqui no lobo, tá? Bom, então eu trouxe aqui um Mythic Legions. Um Warc Mythic Legions aí, né? Pra gente ver como que fica. Cara, casa muito bem. O lobo fica um pouco grandão, sim, né? Perto do Mythic Legions. Porque as Mythic Legions são um pouquinho menor. Mas fica sensacional, né, cara? Coloquei aqui a armadurinha no capacete dele. Então você vê aí, ó. Fica bem imponente, massa demais, né? O Mythic Legions aí casa bem, sim, tá? E tô trazendo aqui o Warc da Mythril Action. Que aí fica, nossa, maior ainda aqui, né? Mas pra mim casou melhor, né? Com essas figuras Mythril Action. Olha só, sensacional, nossa senhora. Lembra muito uma arte de World of Warcraft que teve na... Ah, é um artista chinês lá, eu acho, ou coreano. Algum artista tem uma arte bem clássica. E se eu achar a imagem, eu passo aí pra vocês verem, né? Que o Warc, ele tá, tipo, apontando o machado, assim. Tá aí, cara, sensacional. Olha isso aqui, mano. Combinou muito com esses Orcs da Mythril Action, assim, né? E ficou bem a vibe do World of Warcraft mesmo. Ou do Warcraft. Pra quem assistiu, né, o Warcraft aí, o filme, vocês lembram que o... Que eles tinham, né, montarias desses lobos gigantes aí. E no jogo mesmo, quando você jogava de Orc lá, sua primeira montaria era um lobo, né, cara? Então, tá sensacional, né? Muito legal mesmo. Incrível essa figura aqui. Épico demais. Bom, pessoal, mas então tá aí. Isso foi mais um review aqui do canal. Tá com essa figura aqui sensacional, tá? Mas, então tá aí, né? Uma figura aí pra quem quiser incrementar a sua... Sua coleção com montarias. Eu acho que... Cara, montaria aqui sensacional. Sensacional. Combina muito bem com os Orcs ou com guerreiros, né? Bárbaros e tudo mais. Fica sensacional, tá? Deixa eu botar aqui o Mythic Illigions também, pra gente ter uma ideia. Cara, como eu falei, casa muito bem aí com figuras 1 pra 12, né? 1 pra 10. Fica bem legal. E... E esse set, assim, essa composição da figura com a montaria sempre fica sensacional, né? Por exemplo, eu gostei muito quando lançou o He-Man Masterverse com o gato guerreiro enorme lá. Nossa, ficou muito épico aquela combinação, né? E esse lobo aqui é essa mesma vibe, só que melhor, né? Porque ele é muito mais realista, assim, muito mais bem feito nos acabamentos e tudo mais. Cara, então, incrível. Sensacional, tá? Recomendo, mas é caro. É caro. Se você é muito fã de fantasia medieval, quer ter uma montaria maneira com seus personagens, recomendo, mas saiba que você vai pagar caro nessa figura, tá? E essa empresa também vai lançar, tá em pré-venda lá na Big Bad Toy Store também, um grifo, né? E eu vou pegar o grifo também, porque eu quero deixar um anão, né? Com o grifo, porque lá no... No World of Warcraft, as... Você pode usar grifos, né? Na aliança. Na verdade, os grifos são as montarias da aliança, né? Mas sempre tem aquele conceito, né? Dos anões voando no grifo, assim, no World of Warcraft. Então eu quero pegar o grifo pra isso, tá? Mas então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aí. Falou!